A grande força da monarquia é a continuidade. O príncipe Dom Luís de Orleans de Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, herdeiro e continuador do grandioso legado do seu tetravô, o imperador Dom Pedro I, proclamador de nossa independência. De seu trisavô, o imperador Dom Pedro II, que por mais de meio século garantiu a paz, a prosperidade e a unidade do país. De sua bisavó, a princesa Isabel, a redentora do elemento servil. De seu avô homônimo, o príncipe Dom Luís, combatente da Primeira Guerra Mundial, que ganhou da história o epiteto de príncipe perfeito. E de seu pai, o príncipe Dom Pedro Henrique, que por 60 anos, sob a laje que pretendia ser sepulcral da Cláusula Pétria, manteve acesa a chama do ideal monárquico, hoje em plena expansão. Casa Imperial do Brasil, pro monarquia.